Constantino é uma figura emblemática na história do cristianismo na Escócia. Originalmente rei da Cornualha, uma pequena região da Inglaterra, ele desposou a filha do rei da Bretanha antes de se tornar o principal evangelizador de sua terra natal, catalisando sua conversão ao cristianismo. Antes de sua transformação espiritual, Constantino não era conhecido por sua justiça como governante. Inicialmente envolvido em sacrilégios e até mesmo assassinatos em sua terra natal, ele até mesmo se divorciou de sua esposa para escapar de suas responsabilidades pessoais. Por muitos anos, ele viveu uma vida mundana, mergulhado em crimes e pecados. No entanto, ao receber a notícia da morte de sua ex-esposa, ele foi profundamente tocado pela graça e decidiu mudar sua vida. Abdicou do trono em favor de seu filho e, em seguida, converteu-se ao cristianismo, recebendo o batismo. Retirou-se para o mosteiro de São Mócuda, na Irlanda, onde trabalhou em completo silêncio por sete anos, realizando as tarefas mais árduas. Sob a orientação espiritual de Columbano, que estava na região em uma missão apostólica na época, Constantino foi ordenado sacerdote. Unindo-se a Columbano, ele empregou sua coragem anterior, adquirida durante seu reinado, para evangelizar seu povo. Suas ações começaram a representar uma luz em meio à escuridão da Idade Média. Naquela época, tanto a Inglaterra quanto a Irlanda estavam experimentando uma época de conversão devido ao trabalho missionário de figuras como Patrício. Constantino, influenciado por Columbano, optou por vestir o hábito simples dos padres em vez dos mantos ricos dos reis. Ele lutou arduamente pelo cristianismo, pregou, converteu e estabeleceu vários conventos e igrejas, colhendo assim muitos frutos. Sua terra, antes conhecida como o País dos Piti, passou a ser chamada de Escócia, separando-se assim da Irlanda. No entanto, antes que a Escócia se tornasse predominantemente católica, Constantino foi martirizado. Enquanto pregava em uma praça pública, foi brutalmente atacado por um pagão, resultando na amputação de seu braço direito e em uma hemorragia fatal. Mesmo diante da morte iminente, ele abraçou e abençoou cada um de seus seguidores. Constantino faleceu em 11 de março de 598, tornando-se o primeiro mártir escocês. Seu culto rapidamente se espalhou entre os cristãos anglo-saxões, alcançando a Europa e se difundindo pelo mundo cristão ocidental e oriental. Sua veneração litúrgica foi marcada para o dia de seu martírio. Obrigado por assistir a este vídeo. Se inscreva neste canal e acompanhe diariamente nosso trabalho. Veja os links na descrição.